Música Vamos agora as informações da região Tocantina, as informações direto de Imperatriz. Luiz Carlos Lima tem os detalhes. Luiz, um ótimo dia pra você. Olá Adalberto, muito bom dia pra você também. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, depois de alertar os vendedores ambulantes sobre o perigo, a prefeitura decidiu retirar os trabalhadores das margens da BR-010 na área urbana aqui de Imperatriz. A medida tem o objetivo de cumprir o código de postura e também a legislação de trânsito. As margens da BR-010 próximo ao portal da Amazônia já não tem nenhuma banquinha. Os ambulantes começaram a ser retirados no início da tarde da última segunda-feira, dia 28 de janeiro, até que chegassem nesta etapa do remanejamento dos trabalhadores, a equipe de fiscalização realizou algumas etapas durante o processo. De acordo com os órgãos fiscalizadores, o espaço era ocupado de forma irregular. Eles trabalham de forma protegida, porque aqui é um risco pra eles. Aí que Deus o livre, vem um ônibus, vem lá desgovernado, uma carreta, chega aqui e é um prejuízo. Olha aqui a Imperatriz, a realização de um carnaval fora de época, previsto para os dias 15, 16 e 17 de fevereiro, criou um impasse entre a Prefeitura e a empresa responsável pela festa. A empresa quer fazer o Imperafolia na Avenida Pedro Neiva de Santana. A Prefeitura não aceita e o Ministério Público entrou no caso. Nesta terça-feira, o parecer da Procuradoria-Geral do município chegou ao promotor responsável pelo caso. O Ministério Público entende como inviável esse evento. A atividade é de iniciativa privada e visa lucro. E, portanto, não podemos permitir que isso aconteça aqui na cidade de Imperatriz. Em nota, pelas redes sociais, a Prefeitura Municipal publicou os motivos que levaram a decisão de seguir a indicação do MP. De acordo com o relatório apresentado que segue a recomendação do Ministério Público, o evento que estava programado para acontecer nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro, iria ocupar uma média de 5 quilômetros aqui da Avenida Pedro Neiva de Santana. E isso prejudicaria, em média, 40% da população que reside em Imperatriz, sem contar com os que transitam até cidades como João Lisboa e Senador Larroque. Nossa equipe conversou com um dos responsáveis pelo projeto ambiental do Imperafolia. A gente bolou um plano, um plano de contingente e um plano de compensação ambiental. Além de revitalizar essa área aqui do canteiro central, a gente iria também fazer uma revitalização de uma área degradada que faria a critério da Prefeitura. Bom, eram essas as informações aqui da região, Adalberto. A gente volta com você e até amanhã. Obrigado, Luiz. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho